Olá pessoal seja muito bem vindo claudemiro falando aqui do canal dica e dinheiro e nesse vídeo quero estar trazendo uma dica muito importante para você que é um iniciante ou para você que já tem o seu trabalho na internet e está meio travado o seu canal aí no youtube e não sabe como fazer eu estou trazendo esse vídeo aqui a pedido de algumas pessoas esclarecendo algumas dúvidas de alguns e-mails que eu tenho recebido é possível ganhar dinheiro na internet com o youtube sim é possível é uma das fontes melhor para gerar renda na internet é uma das melhor é o youtube o youtube ele tem é mais as visitas mensais é mais de um bilhão de visitas então um site desse não tem como dizer que ele não que não tem como ganhar dinheiro com ele porque tem é muito importante agora você precisa ter um canal bem otimizado você precisa é saber trabalhar com seu canal seu canal precisa ser condizante com aquilo que ele faz o título do seu canal por exemplo a palavra chave do seu canal precisa ser condizente com aquilo que você trabalha né não pode é fazer um canal para trabalhar com uma coisa e colocar outra completamente diferente então é tem esses fatores aí que deve ser considerado o youtube ele é uma ferramenta muito importante principalmente para quem está iniciando na internet porque ele é gratuito ele não não cobra nada você cria um site numa numa página num site num grande site como esse mais de um bilhão de visitas por mês e você não tem que pagar nada absolutamente nada então isso é muito importante para quem quer ganhar dinheiro na internet e eu estou aqui nesse canal esse canal é um dos meus canal tenho vários canal no youtube esse aqui é até um ele é meio novo e eu não trabalho muito com ele mas já tem aqui acho que deve ter 80 vídeos se não me engano então eu quero mostrar algumas coisas para você aqui no canal primeira coisa que você não adianta você ter um canal e não saber como criar os seus vídeos como ranquear os seus vídeos na primeira posição porque se o seu vídeo não tiver é da segunda página para frente ele possivelmente ele vai ter a chance de gerar alguma renda para você então você precisa estar na primeira página você precisa colocar os seus vídeos na primeira página seus vídeos precisa estar na primeira posição porque a maior parte das pessoas ele entra na primeira página e dali vai embora então seu vídeo precisa estar na primeira página então seu vídeo precisa estar ali então você pega um vídeo eu tenho aqui vários vídeos aqui quero estar mostrando para você é por exemplo esse vídeo aqui esse vídeo ele tem ele tem quatro visualização só é um é review completo do curso e comerciado né do bruno marinho é um review do curso que eu 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 peguei é o bruno marinho o vídeo é do próprio bruno marinho só e o problema é esse aqui eu tenho a ferramenta aqui a vidq que ela é mostra as tags aqui né estão até as tags e pontuação de s o né pontuação de s o tá 69.3 uma pontuação muito boa e aqui estão as tags e o que que acontece com muitas pessoas e tem muita gente batendo nessa tecla tem gente que chega aqui num vídeo desse aqui simplesmente ele copia isso daqui e vai lá e coloca no vídeo dele e isso não vai servir de nada para você porque seu vídeo para comer esse assunto o título do seu vídeo deve ser diferente do meu então não vai adiantar nada ah tá mas esse vídeo tá na primeira página eu vou abrir aqui é você deve ter alguma dúvida eu vou abrir aqui na uma 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 aba anônima aqui e nós vamos ver nós vamos ver é é é revis reviews reviews review completo do curso e com e com e e e e vamos ver e e tá aqui ele na primeira página na primeira posição na primeira página como você pode ver aqui tá o o o vídeo do próprio bruno marinho em segunda posição aqui review também do curso é o mesmo o vídeo só peguei ele pra mim quer dizer que o meu tá no na na primeira página agora esse vídeo do bruno eu não copiei nenhuma tag daqui do do bruno marinho para começo de assunto nem tag esse vídeo não tem nem nem desse daqui também de nenhum vídeo eu copiei as tags para mim colocar o meu vídeo aqui então o que que você tem que fazer você tem que criar as suas próprias tags eu expliquei isso eu tenho um vídeo aí explicando isso em breve estou lançando o meu curso é trabalhar com youtube completamente diferente já vou avisar é completamente diferente não tem negócio de copiar tags dos outros não de tá outra ferramenta que eu quero mostrar para você que é muito importante dentro do próprio youtube é essa daqui ó como como ganhar dinheiro por exemplo como ganhar dinheiro com youtube você isso aqui o youtube está falando para você olha tem gente a procura dessa palavra tem gente a procura dessa palavra chave como ganhar dinheiro com youtube como ganhar seguidores assim sucessivamente isso aqui é igual o google suggest a mesma coisa a mesma ferramenta então isso é muito importante quando você for criar um vídeo além de você ir lá no google trend e ver se se a palavra que você está 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 querendo colocar no título do seu vídeo se ela tem busca mensal é bom você ir no google trends e ver eu tenho um vídeo falando disso tenho também artigo que está falando tem esse artigo aqui ó esse blog aqui é meu tem esse artigo aqui como ganhar dinheiro trabalhar como ganhar dinheiro em casa na internet como ganhar dinheiro em casa na internet tem esse daqui dica simples para colocar seu vídeo na primeira posição e assim sucessivamente e você vem no google trends olha se a palavra chave tem busca por ela quantas buscas mensal tem e aí você cria você vem aqui e coloca essa palavra chave aqui e ele vai te dar várias sugestão aqui agora tem gente que pega isso daqui e coloca nas tags também não serve para nada meu querido olha seu vídeo se o seu vídeo se o seu vídeo é como ganhar dinheiro no youtube e você pegar isso daqui tudo e colocar nas tags aqui tem como ganhar dinheiro como ganhar gemas no no class royale royale é seguidores no instagram curtida no facebook vai completamente diferente isso daí que você tem que prestar atenção é completamente diferente então você não vai a lugar nenhum essa dica que eu estou passando para você aqui é muito importante eu tenho os vídeos que fala sobre isso vou deixar aí na descrição do vídeo vou deixar é o link também aí dos artigos aí na descrição do vídeo e espero que esse vídeo tenha lhe ajudado e assim que trabalha com youtube e pretendo gravar mais vídeos é escreve no meu canal que eu vou gravar mais vídeos vou em breve vou lançar um curso como trabalhar no youtube e você é e se inscreva no canal que você vai recebendo atualização aí ok tenha muito sucesso e que deus possa lhe abençoar no seu trabalho poderosamente lá vocês e aí e aí Obrigado.